Oi, tudo bom? Espero que sim, gente. Tô de volta com o vlog. E agora já são... Deixa eu ver se dá pra me ver. Não dá. Mas já são mais de 6 horas. Deve ser umas 6 e meia. E eu tô fazendo janta, então resolvi mostrar pra vocês. Tô fazendo batata que eu vou fazer um purê, feijão tá aqui, filé de frango, o arrozinho. E uma salada de alface com tomate. Então, ele tá lá fora, brincando com o Lorenzo. Então, a hora que estiver pronta, eu mostro pra vocês. Minha janta. Arroz com feijão com calabresa, purê de batata, alface com tomate, filé de frango. O Lorenzo entra ali. O Arthur vai poder. Vamos papar, filho? Cadê a tua bola? Cadê? Aqui, ó. Eu já vou pra você? Já. Vamos papar? Cadê o papar assim gostoso? Alô? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. com granola, estou tentando me reeducar, parece que estou dormindo ainda, aproveitei que estou dormindo ali, ó, vou tomar meu café, porque tem dias que eu nem tomo, eu correria tanto de manhã, e eu estou com uma dor nas costas, Senhor da Glória, mas é isso, bora lá para mais um dia comigo. Bom dia, dá um beijinho, mamãe, bom dia, meu beijinho, você já acordou com a bola, vamos papá, vamos tomar café, vamos, vamos tomar café, o que você quer comer? Obrigada, isso, vai chegar a ver, obrigada, tá? Mamãe, eu vou preparar um pãozinho, um yakult, quer uva? Vamos pegar uva? Cuidado com a geladeira, Lorena, ó, toma, ó, uva, cuidado para estourar a bola, hein? Você vai cair, filho? Cuidado. Vai começar o vinho, Lão. Tchau. Tchau, tchau. O que você quer desenhar? O que nós vamos desenhar? O que você quer desenhar? O que você quer desenhar? O que você está desenhando? O que você quer desenhar? O que você quer desenhar? Eu estou desenhando aqui Você é um mal educado Cuidado com a cabeça Boa 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 Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Estou chegando em casa agora É o final do dia Foi Curto, não sei se ficou bom Mas espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Tchau Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau